Olha aqui, garota, sem muita conversa, tá? Não vou conversar muito, porque eu já tô atrasada pra peleja. Gente, foi bem tarde de dormir, almoçamos e dormi. Seu mais prende bem aqui. Almoçamos e dormi. Meu Deus, tô muito atrasada. Já tô pronta, mas falta make. Mas a make é bem rápida, bem simplesinha, porque tá calor, volta pra limpeza na minha pele. Coisa não, né? Vamos dar um jeitinho aqui. E aí eu dormi, menina, nem pra você me acordar. Dormi, acorda atrasada, tenho o quê? 20 minutos pra fazer esse make. Agora é o tempo, né? Deixa eu secar um pouco. Acho que eu tô usando o é água no celular da VON, que eu gosto. Vocês sabem que eu não tô conseguindo ficar sem isso. Deixa eu secar um pouquinho. E que meu cabelo não tá arrumado ainda, tá, gente? Eu só prendi porque tá muito calor. Tá muito, muito quente aqui hoje em São Paulo, Brasil. Vou colocar meu Buster, justamente pelo mesmo motivo, porque tá muito quente, muito calor. E eu quero que a maquiagem fique escorrendo, sabe? E aí eu já fico com o primer, menina, tudo bom. Ó, uma espalhada. Esse negócio é muito bom, Jesus. Tá com dó de usar ele, sabia? Vocês também, filhos? Quem tem aí esse Buster aí? Vocês também tem dó de usar? Não só porque ele é caro, né? Porque ele é caro também. Mas é porque ele é muito bom, né? Muito bom. Eu uso ele mais assim, quando tá muito quente. E quando eu sei que a maquiagem pode derreter. Aí eu coloco ele. Ai, que gostoso. Vou esperar uns minutinhos. Enquanto eu vou separando aqui a base que eu vou usar. Eu vou usar a da Vom hoje. Vou usar essa daqui, ó. Porque tá muito calor. E ela é bem sequinha. Pelo menos a minha pele, ela fica bem seca. Tá bom, porque essa... Minha pele, ela fica bem sequinha. Então eu gosto dela. Espera uns minutinhos. Tem um produtinho aqui que eu vou usar hoje, que eu não usei ainda. Vou até pegar o pincel dele, que é um pincel próprio. Pera aí. Aquele pincel dele. Essa blusa aqui já tô pronta, gente. Já tô com a minha size, tô com a minha blusa. Minha sandália tá aqui, minha bolsa. Eu vou terminar de me arrumar aqui com vocês. Pronto. Deu uma secadinha. Vou vim com a base. Não vou passar corretivo, não. Embaixo. Vou passar, gente. Porque tá muito calor. Cadê um pincel sem o olho? Só porque eu tô atrasada e não aparece nada. Não tem nenhum pincel de base aqui, Deus. Pera. Peguei um limpinho. Gó de usar. Vou gerar uma espadadinha. Não quero colocar muito também, não. Muito a base, sabe? Não quero não. Acho que essa daqui já dá. Pronto, ó. Espalei tudo. Tá bem levezinha, ó. Mas eu quero assim mesmo. Porque tá calor, gente. Muito quente aqui hoje em São Paulo. São Paolo. São Paolo. Eu conheci uma vez, eu era adolescente na época, uns italianos, e eles falavam assim, São Paolo. Eu conheci eles lá no Rio, quando eu pude eu tocar, e eu fiquei num hotel lá. Fui tocar lá no Metropólico, no Rio de Janeiro, gente. Nem sei se existe, esse lugar ainda existe. Faz tanto tempo que eu fui. E aí nós ficamos num hotel Atlanta, ou Atlântico, não sei, uma dessas duas coisas, não lembro. E eu era adolescente, acho que eu tinha uns 19, 16, não sei. Era adolescente. E conheci uns italianos. Nossa. Foi muito legal conhecer eles. Eles falavam assim, São Paolo. Você é de São Paolo? Pronto, gente. Coloquei aqui a base. Vou só dar uma espelhadinha também, enquanto eu vou entrar na sobrancelha com cotonete. Melhor cotonete do mundo. Esse daqui da Loja Dyson. Gente, esse cotonete é muito bom. E vem 500 cotonetes. Olha o que tem aqui pedido. Silos postiços. Quando você começa a usar silos postiços, você vê silos postiços pela sua casa toda, garota. Todo campo você acha um silos postiços. Isso era assim. E falavam isso, eu não botava fé. Hoje eu boto. Na minha sobrancelha, se eu achar o lápis, eu vou dar uma preenchida. Se eu não achar, eu não vou preencher nada. Porque eu tô atrasada. Deu só... Eu não ia gravar esse vídeo. Eu não ia gravar ele. Eu resolvi gravar assim, pá. Vou ligar a câmera e vou gravar. Então, por isso que eu não achei. Por isso que eu não separei as cores. Passar um lápizinho, pelo menos aqui em cima. Tem umas falhas. Tá vendo? Isso aqui é o lápizinho normal, gente. Lápizinho da Ruby Rose. Marrom. Fazia acho que um real. Ó. Só pega mais daqui pra lá. Aqui também. Fiz minhas sobrancelhas, vocês perceberam? Ah! Eu mesma fiz, gente. Eu vou pegar a pinça. O que eu fiz? Ó. Peguei minhas cobrinhas de esfumar, mas antes de preparar também. Assim. Olha que diferença, garotinha. Tá vendo só? Vou pegar um corretivo aqui. Dar uma limpadinha nela. Hoje é curto da família. Hoje é domingo. Vocês também não vão pegar o dia de domingo? Tem gente que não vai de domingo, né? Tem gente que vai só na semana. Eu conheço um pessoal que só vai na igreja durante a semana. Porque às vezes trabalha domingo. Eu vou de domingo. Não dá pra eu ir na semana. Mas no domingo eu vou. Eu toco lá na igreja. Que igreja que vocês são? Coloco aqui embaixo. Qual a denominação de vocês? Eu vou na igreja do Ministério do Brás. Ah, né, Brás? Só que não vou na sede. Eu vou aqui perto da minha casa mesmo. Porque a sede fica lá no Brás. Não é longe da minha casa não, mas... Olha que bonito. Como eu não vou fazer muita coisa... Isso aqui dá muito na sobrancelha, né, gente? Pelo menos. Vou dar uma sombrinha aqui. Só uma sombra pra dar um esfumadão. Ah, olha o que aconteceu. Eu amo a sombra dessa marca. Da City Girls. Amo. Então, coloca aí pra mim de onde vocês são. Que igreja, que denominação é a sua, minha irmã. Coloca aí pra eu saber, pra gente conversar. Eu gosto muito da minha igreja. Sentiu muita falta dela. Começo do ano que eu tava na casa do meu pai. Lembra? Sentiu falta da minha igrejinha. Eu não coloquei o pó ainda, gente. Porque eu quero colocar a sombra por baixo dessa base mesmo. Só pra dar uma pigmentada maior, sabe? Eu acho que isso funciona. Aí depois eu passo o pó e já tirei a sobrancelha. Tá? Só isso. Que eu vou fazer no outro. Deixa eu pegar uma sombrinha clarinha pra botar uma sobrancelha. Vou pegar essa daqui, ó. Bem clarinha. Gente, aqui é um tutorial não, viu? Eu tô te mostrando uma make que eu vou pra igreja, assim. Que eu faço. Que eu acho que é rápido, né? Chamativa. Negócio de maquiagem muito chamativa pra igreja, não. Antes eu usava, viu? Não vou ficar falando que eu nunca usei, que eu vou tá pecando, mentindo. Mas antes eu usava. Maquiagem mais pesada. Mas depois eu fui desencanando, sabe? O que eu mais queria me chamar atenção? Eu volto com o pincel sem molhar. Ma, pega pra mim aqui uns cílios que tá colado aqui, onde estão os pincéis, lá em cima. Pega pra mim. Os cílios. Ah, dois. Dois. Nem parte, cílios. Que calor! Ai, não gosto de fazer maquiagem com calor assim. Tem meu lápis. Vou botar um lápis clarinho. Isso, obrigada. Meus cílios postiços. Que eu vou hoje. Eu achei esse cílios tão natural. Eu acho que já vou até botar cola nele, né? Pra já ir secando já. Peraí, então. Demora um pouco pra secar essa cola. Cola da Macrelan. Vou achar esse cílios muito natural. Amei os ele ontem no casamento. Aí as pessoas ficam olhando, tipo assim, será que ela tá descida? Será que não? Aqui é um da Real Love. Acho que todas as pessoas vão dar Real Love, né? Esse é mais simplesinho. Ele é mais discreto, esses cílios. Gostei mais. Assim, depende da ocasião, né? Como eu tô indo pro culto... Assim, ó. Olha como ele é bem. Tô passando um lápis de olho. Bejizinho na linha d'água. Gente, não deixa eu esquecer de passar um pó. Assim. Ai, que calor. Senhor. Passar um corretivo. Embaixo. Tô ficando flagado. Corretivinho pra dar uma limpada. Com a bananinha. Ah, o que eu fiz? Pra dar bom pra pôr esses cílios. Espera aí. Deixa eu colocar o pó aqui embaixo. Vou colocar os cílios. Já tá bom, já. Pra pôr. Espera aí. Espera. E... Eu coloquei pouca cola. Vou botar de novo. Esses da base transparente, eu percebi que ele é mais difícil de colocar cola. Eu falo que ele que espalha, sabe? Vou tentar pôr o outro. Enquanto não seca. Ah! Ah, gente. Eu tô com pressa, não tô conseguindo colocar. Eu acho que colou. Acho que foi, né? Foi essa ponta aqui que tá me incomodando. Pronto. Deixa assim. Calou. Vou pegar um pó aqui. É esse pó da Mary Kay, ó. Que eu ganhei. Só que ele é translúcido. Eu tô com um pouco de medo. Vou passar aqui embaixo, ó. Eu tô com essa própria, ó. Eu já tinha. Vou passar aqui onde eu não passei. Ó. Será que ele vai ficar branco? Ai, meu Deus. Que medo. Fiquei branca não, né? Que tivesse banana aqui. Não fiquei branca não, né, gente? Que você fala da Mary Kay. Translúcido. Translúcido. Nunca ia ter tanto dele. Primeiro que eu estou usando ele hoje. Eu venho de Natal. Muito lindo. A embalagem é linda, né? Pronto. Agora eu vou passar uma sombrinha aqui embaixo. Rentear os cílios de baixo. Uma sombrinha mais escurinha. Essa aqui é da paleta da... Que paleta que é essa? Da Avon, aquela pretinha. Terracota. Ó. A sombra mais escura eu vou colocar aqui. Sim. Vou pegar com o verdinho aqui, um clarinho. Vou colocar aqui nesse canto. Mesmo clarinho da sombrancelha. Pronto. Acabou. Blush, batom. Faltar ainda o rímel aqui embaixo que eu vou passar também. Blush da Ruby Rose. R$8,00. Obrigada, Ruby Rose, por esse preço. Os cabelos no dia, ele fica... Irritado. Ó. Ó. Eu acho que eu tô super maquiada no olho, né, gente? Os cílios fazem isso. Os cílios fazem parecer isso. Ó. Eu vou passar o rio aqui embaixo. Gente, eu tô rindo dentro do meu olho. Olha que ódio. Ó, de olho com o meu olhinho de lágrima. Raiva. Deixa eu ver esse cabelo de novo. Eu não sei o que eu vou fazer no meu cabelo, gente. De início ele vai preso. Porque o calor tá demais, entendeu? De início ele vai preso. Não sei como é que ela é fora o tempo, né? Mas aqui dentro tá... O calor tá dominando. Vou passar um delineador aqui no cantinho, peraí. Se não é por cima. Eu vou não ficar parecendo a base dos cílios. Pronto, tá bom. E o batom? Não vou bater o batom. Eu trouxe um batom pra cá. Trouxe um nude. Ó. Eu não sei se eu vou com ele. Mas eu queria um batom nude. Meu pai, dá no pico. Isso aqui deve estar vazado. Mas eu trouxe porque faz tempo que eu não uso. Vou com ele. Se eu enjoar eu troco. Mas eu vou com ele. De início... De início eu vou com ele. Mas se eu ver que eu tô enjoada, eu vou até levar outro. Vou até levar esse aqui, ó. Gente, a maquiagem tá pronta, tá? E vou com essa bolsa aqui, ó. Vou colocar aqui dentro do meu batom. Os dois batons. Olha assim. Aquela bolsinha que eu comprei na loja Scala. Tem Scala na sociedade? Aqui tem. Eu amo. Ó. Essa bolsa. Eu tô. Eu tô com essa saia, ó. Essa blusinha. Essa saia. Ai, meu Deus. Saia de bolinha. E vou com essas sandalias pra combinar com a bolsa. Então, deixa eu botar minha sandália rapidinho. E o cabelo vai preso. Vai, vai preso. Porque... Tá muito calor aqui. Pronto. Vou colocar esse perfume. Lebel. Dá uma vó que eu tô testando ele. Pra fazer um vídeo mais a fundo. Então eu vou... Ai, que delícia. Nossa. Ele é gostoso. Muito gostoso. Muito interessante. Parece que tem jeito de uva. Nossa, que delícia. Não sei. Vou dar minhas pulseiras e meus anéis. Os anéis nem tá aqui, gente. As pulseiras que eu comprei, gente, lá na 25. Acho que foi. Acho que eu paguei... 3 reais em cada uma. Isso não. 1,99. Não, acho que foi 2,99. Lembra no vídeo que eu mostrei que eu fiz? Meus anéis não tão aqui. Então vocês não vão ver meus anéis. A última que tem essa gaiola, olha. Que fofo. Tem uma gaiola e um passarinho. Adoro por ser assim. Sempre gostei. Desde adolescente. Atrasado. Vocês tão me atrasando, hein? O amor de Deus. Acho que vou colocar meu reloginho azul aqui também. Olha se fica bom. Cabelo, gente. Eu vou deixar... Ixi. Não, tá. Que belo, gente. Eu fiz ele e prendi a franja, amor. Ele fica super modelado. Eu vou ter que fazer assim pra um pouco. Pra desmodelar um pouco. Vou passar um olhinho neles que dá bom. Esse de coco. Argan e camélia. Vou passar um pouco, ó. 2. Pumps. Começa aqui em cima pra baixar esses fiados. Faz um rabo de trabalho. Depois eu vejo o que eu faço. Se eu deixe ele soltando. Vejo. Vejo que é acondicionado, né? Aqui não. Pronto. Ou assim. Tá bom aí, gente? Tá bom? Vou ficar inventando que tá calor. Se eu não fizer um coque, né? Porque tá pegando aqui, ó. Tá, meu amor? Esse foi o vídeo. Minha maquiagem pra igreja. Minha... Minha... Minha arrumação vai pra igreja, né? E não tem muito o que fazer no cabelo. Porque tá calor. Como eu já disse. Vou só botar meus anéis e eu já vou embora, tá? Sabe que... Meu Deus, fica aí eu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like muito, aquele like cheiroso, aquele like maravilhoso de vocês, tá bom? Inscreve aqui no canal também pra gente se ver mais vezes, tá? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.